Crianças e adolescentes em situação de risco e vítimas de desastres naturais vão receber mais atenção do governo. A medida foi assinada durante a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que hoje contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Confira na reportagem de Adriana Franzin. Na pauta, a aprovação do plano que prevê políticas públicas para os próximos 10 anos voltadas às crianças e aos adolescentes. São três eixos principais. Promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Proteção e defesa dos direitos. Protagonismo e participação de crianças e adolescentes. Voltar a atenção para esse público é, para a presidenta Dilma, um sinal de desenvolvimento do país. Uma grande nação, ela deve ser medida por aquilo que faz para suas crianças e para seus adolescentes. Não é o produto interno bruto. É a capacidade do país, do governo e da sociedade de proteger o que é o seu presente e o seu futuro. Na conferência, a presidenta lembrou que o governo tem programas voltados para a melhoria na condição de vida, na infância e juventude, como o Brasil Carinhoso e o Bolsa Família. Ela também ressaltou a importância das políticas que hoje promovem o acesso à educação de qualidade, a acessibilidade de crianças com deficiência e os programas de combate às drogas, principalmente o CRAC. O lugar de criança e adolescente é junto à sua família. O lugar de criança e adolescente é na creche e na escola. Além disso, o governo quer garantir mais segurança para esse público. É o que prevê o protocolo nacional criado para proteger crianças e adolescentes em situação de risco e desastres naturais. O documento foi assinado aqui na conferência. O protocolo prevê o acompanhamento de jovens em situação de risco, assistência médica, desenvolvimento de programas educativos e identificação de áreas de perigo para crianças e adolescentes. Dos filhos deste solo, as mães gentil, pátria amada, Brasil.